Ei, espere, para onde você está indo? Não me diga que você... Vênus, sério? Eu planejava outros destinos para se viver, mas já que está tão interessado em saber como seria viver no chamado Irmão Gêmeo da Terra, vamos nessa! Seja bem-vindo ao Inferno! Ahem, quero dizer, Vênus! E como eu disse antes, alguns dizem que é gêmeo da Terra, mas este mundo não é nada como o nosso lar, e você está prestes a experimentar essa paisagem escaldante em primeira mão. Acredite, esta missão será a mais difícil que você enfrentará até agora. Depois não diga que não avisei. Eu sou o Gabriel Souza, e você é muito bem-vindo como sempre! E se você curte meus vídeos, considere se inscrever no canal e deixar o seu like para mais conteúdo sobre o Universo. Vênus é o segundo planeta a partir do Sol, e nosso vizinho mais próximo. Em média, Vênus está a 108 milhões de quilômetros da Terra. Porém, em sua maior aproximação, Vênus pode ficar a 40 milhões de quilômetros de distância de nós. Então, uma viagem até ele demoraria no mínimo 4 meses, considerando essa distância mais próxima. Depois de todo esse tempo viajando pelo espaço, você finalmente poderá testemunhar este belo, mas mortal planeta de perto. Esta rocha espacial tem aproximadamente o mesmo tamanho da Terra, e sua gravidade também é semelhante. Mas, diferentemente da nossa casa, a situação da superfície em Vênus é extrema. Sabemos disso porque enviamos sondas para este mundo escaldante. Algumas sondas orbitaram o planeta, e outras até pousaram na superfície de Vênus. Mas essas não duraram muito. O que aconteceu com elas? Bem, é isso que você está prestes a descobrir. Você não quer desistir agora? Ainda tem chance. Não? Enfim, então vamos continuar. Hora de descer para a superfície. Essas nuvens são bem interessantes, não é? Mas cuidado, não as inale. Elas são nuvens de ácido sulfúrico. Se você pudesse sentir o cheiro delas, sentiria o cheiro de ovos podres. E queimaria totalmente seu nariz e garganta. Mas para fazer isso, você precisaria remover seu capacete. E eu definitivamente não recomendo isso. Falando sobre a atmosfera de Vênus, ela é composta por 96% de dióxido de carbono, 3% de nitrogênio, e os outros 1% de gases como dióxido de enxofre. Não há oxigênio aqui. Uma péssima notícia para você. A atmosfera também é extremamente espessa e é 92 vezes mais pesada que a da Terra. Em outras palavras, a pressão que você sentiria na superfície de Vênus seria a mesma pressão que você sentiria se estivesse a 900 metros abaixo dos oceanos da Terra. Só essa pressão já seria o suficiente para esmagar um ser humano. Nada que temos aqui na Terra aguentaria tanta pressão. Mas vamos supor que você esteja equipado com um traje espacial muito, muito resistente. Tanto para a pressão, tanto para a temperatura. Finalmente chegamos na superfície, destacada por uma cor de ferrugem coberta de montanhas e vulcões. A característica que define a superfície do planeta são suas planícies planas e suaves, que cobrem grande parte de Vênus. Essas planícies seriam, sem dúvidas, os melhores lugares para estabelecer uma base para se viver. Mas calma, não será tão fácil como pensa. Agora que você chegou na superfície, as temperaturas aumentaram para 475 graus Celsius. Isso é muito quente. Tão quente que pode derreter o chumbo. É por isso que você deveria estar equipado com algum super traje que aguentasse essas condições. Para você ter uma noção, um ser humano sem traje espacial sobreviveria apenas um segundo em Vênus. E com os trajes espaciais que temos hoje em dia, apenas 3 minutos. Se você fosse andar por aí, seria muito complicado, porque você mal conseguiria levantar os braços ou mover as pernas. Embora Vênus tenha quase a mesma gravidade que a Terra, você sentiria o peso da sua atmosfera imensamente densa. Seria como se você estivesse andando debaixo d'água. Só que uma água muito quente. Uma coisa muito louca que acontece em Vênus é o dia ser mais longo do que um ano. E isso acontece porque Vênus gira muito lentamente. Um dia em Vênus dura 243 dias terrestres. E um ano dura apenas 225 dias. Louco, não é mesmo? Você não teria energia suficiente para durar um mísero dia. Outra coisa também é o nascer e o pôr do Sol em Vênus. Diferente da Terra, onde o Sol nasce no leste e se põe no oeste, em Vênus o Sol nasce no oeste e se põe no leste. Isso acontece porque o planeta gira no sentido horário, o contrário da Terra. Mas é provável que você não sobreviveria por tanto tempo para ver esse fenômeno. A sonda mais famosa que conseguiu pousar em Vênus e durar por mais tempo foi a Venera 13. Uma sonda soviética que fez seu pouso fatal em 1981. Ela sobreviveu à descida pela atmosfera e quando pousou na superfície, durou incríveis 127 minutos. Isso é mais tempo do que qualquer outra nave espacial que chegou à superfície. Ela conseguiu analisar bem o solo venusiano e nos trazer algumas imagens épicas de um mundo totalmente oposto ao nosso. Depois de 127 minutos, a Venera 13 acabou se rendendo às condições extremas do planeta. Ela provavelmente foi esmagada sob pressão extrema ou derreteu. Vênus também possui muitos vulcões e lagos de lava espalhados por todo o planeta. Em teoria, estima-se que existem até 80 mil vulcões por aí. E pelo menos metade deles estão ativos. Não queira estabelecer uma base planetária perto de vulcões. E a razão é muito óbvia. Falando sobre bases planetárias, aqui está algo que seria muito difícil de se construir. Principalmente para suportar as condições extremas de Vênus. Qualquer coisa construída em Vênus precisaria ser feita de materiais que pudessem suportar a atmosfera tóxica e corrosiva, a pressão esmagadora e a temperatura. Mesmo que conseguíssemos construir algo assim, haveria outro problema que você enfrentaria aqui. Chuva. Espere, chuva? Isso não parece tão ruim. Se fosse uma chuva feita de água igual a que temos na Terra, não seria. Mas não é água. É ácido sulfúrico. Uma chuva que pode queimar e corroer seu corpo e traje em questão de minutos. E claro, até mesmo sua base planetária. Sua espaçonave também derreteria em questão de tempo. E agora, só sobrou você. Você está equipado com um super traje. Mas uma hora ou outra, isso iria ceder. E como seu único abrigo foi derretido, e sua única forma de sair do planeta também se foi, você estaria morto. Talvez a melhor opção para um explorador de Vênus seria viver em cidades flutuantes, acima das camadas de nuvens ácidas. Acima da densa camada de nuvens, Vênus não é tão ruim assim. A pressão atmosférica é similar à da Terra, e a temperatura chega a 75 graus Celsius. Embora seja um pouco quente, ainda é viável. É claro que tudo isso ainda são apenas projetos, e levaria vários anos para ser completo. Talvez dê certo. Mas isso apenas nos mostra novamente o quanto Vênus é hostil e perigoso, a ponto de não conseguirmos durar por muito tempo na superfície, e nossa única forma de tentar sobreviver seria viver nas nuvens. Está fora de questão no momento. Vênus ainda esconde muitos mistérios, mas infelizmente muitos deles estarão escondidos para sempre de nós, abaixo daquelas nuvens e atmosfera infernais. Você quer descobrir eles? Lembre-se, é uma viagem só de ida. Se entrar lá, você não sai mais.